E a Universidade Tiradentes celebra o Dia Mundial da Criatividade, uma oportunidade única para a sociedade despertar o potencial criativo. Um dia para criar, inovar, pensar fora da caixa e sair da zona de conforto. Nesta sexta, o Dia Mundial da Criatividade começou assim, mas com um tema muito temido, finanças. Trazer o conteúdo de finanças para esse dia, para mim, é muito importante, porque sim, a gente precisa ser criativo, a gente precisa ser criativo para economizar, a gente precisa ser criativo para fazer renda extra, a gente precisa ser criativo para gerenciar e fazer malabares dentro desse mundo que a gente vê que muda tanto o valor do dinheiro. As soluções criativas estão por todos os lugares e nas redes não é diferente. Essa história de produzir conteúdo não é brincadeira, é um segmento que vive em constante transformação. Antes, a gente conversava mais nas redes sociais e está faltando isso. Hoje, quando a gente abre rede social, a gente vê pessoas querendo vender os seus serviços, os seus produtos e nem ao menos conversa com a sua audiência, não querem saber da sua dor. Então, hoje, vender não é o principal eixo da rede social, mas se conectar, mostrar os seus benefícios, mostrar a sua essência e o seu valor. No Dia Mundial da Criatividade, cabe de tudo um pouco. A ideia é fazer com que o pensamento transformador aconteça de forma simultânea e contribua para uma sociedade melhor e mais inteligente. O Dia Mundial da Criatividade começou em 2014, criado pelo brasileiro Lucas Foster. Foi idealizado por ele e em 2017 foi uma data reconhecida por uma resolução da ONU. Então, hoje é um evento mundial, tendo esse apoio da ONU, para que a gente possa realizar algo muito mais amplo. Em Aracaju, as atividades aconteceram em diferentes lugares. Entre eles, o Tiradentes Innovation, que une tecnologia ao empreendedorismo e ciência. Aqui é um centro de inovação e a criatividade é um ponto-chave para incentivar a inovação, o empreendedorismo. Então, desde a primeira edição do Dia Mundial da Criatividade aqui em Aracaju, a gente está junto, a gente é parceiro, lida, enfim, e hoje como anfitrião. A capacidade de criar coisas inovadoras nem sempre está associada à alta tecnologia, não. Essa criatividade pode ser estimulada a partir de coisas muito simples, que eram até mais comuns antigamente, como a construção do próprio brinquedo somente com papel. No Tiradentes Lab, tem até oficina de fábrica de brinquedo voltada para crianças a partir dos seis anos. A gente tenta trabalhar com eles o desenvolvimento da criatividade, porque hoje a gente nota que as nossas crianças não têm mais criatividade. A gente tem dentro da oficina uma dinâmica que a gente chama de o que é que você consegue fazer com a folha de papel. E é impressionante que hoje as nossas crianças não sabem fazer quase nada com a folha de papel, por conta da tecnologia. Está tudo pronto, então a criança não quer ter o trabalho de pensar. E essa oficina foi pensada dessa forma, para estimular a criatividade e a cultura maker em nossas crianças, pensando no futuro do nosso país.